Se você quer jogar Free Fire no emulador sem travar, quer ter um ajuste top, acompanhe o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, melhor configuração para você que tem um PC razoável, vamos que vamos, vou mostrar configurações para vocês aqui do BrewStacks, a versão do meu é o 5.8, 1001.1001, beleza? Beleza? Essa é o BrewStacks que eu estou usando, na aba de configuração aqui galera, no desempenho eu vou usar, estou usando médio 2 lucro, beleza? O meu processador é esse aqui, riser 3, 3, 200G, memória de 12GB DDR4 e eu não tenho placa de vídeo galera, estou usando a placa de vídeo do processador, beleza? É placa de vídeo integrada, aqui nessa configuração, no desempenho, alocação do GPU, eu uso 2, meu processador 4x4, se eu colocasse 4 aqui, ele ia começar tipo, travar, entendeu? Então não compensa, eu coloco aqui no 2, e fica lisinho cara, não trava, não faz nada, eu moro aqui no alto mesmo, beleza? No modo de desempenho, eu uso equilibrado, eu não uso alta performance, porque não adianta muita coisa não, beleza? Taxa de quadro, aqui varia cara, se você tem uma placa de vídeo aí, não tipo a minha, a placa de vídeo mesmo, a GPU, o certo é deixar 240, como eu não tenho, eu deixei 240 também, mas não vai fazer diferença, o certo é deixar 90, beleza? Mas eu deixei 240, aqui embaixo, eu ativo a taxa de quadro, tudo certo, habilitar V-Sync, não, não coloca isso não, porque o jogo pode crachar daí, pode travar, e a mira do mouse pode travar, e você não vai precisar jogar, mostrar FPS no jogo, fica o FPS aqui no ladinho, depois vou mostrar pra vocês, beleza? Visualização, a escala de resolução, eu uso 1600x900, meu monitor é 1280x700, por 720, eu uso 1600x900, beleza? Aí varia de vocês aí, minha preferência aí, ou eu recomendo, se você tem uma placa de vídeo, uma GPU, eu recomendo 1920x1080p, Beleza? Como eu não tenho, eu estou usando 1600x900, pra rodar liso, ou dá pra usar 1280x720, dá pra jogar também, sossegadinha, beleza? Nessa idade de pixel, eu uso 320, depende do mouse aqui daí, se você tem um mouse game aí, bom, e dá pra configurar ele, é, coloca 240 aqui daí, beleza? Vou tá explicando mais certinho aí, nos ajuste ali, firmeza? Aqui deixa normal, em gráficos, aqui eu coloquei desempenho, renderizador de gráfico DirectX, renderizador de interface automático, vejo diferença, textura beta, eu coloco do hardware, decodificação do hardware, E aqui é MD, deixa desse jeito aqui pra rodar liso, beleza? Audio desse jeito, aqui desse jeito mesmo, não mudei nada, aqui não mudou nada, aqui galera, é um ponto importante, Se você deixar do jeito que ele vem, eu não sei como que vem o meu, não lembro agora, se você deixar do jeito que vem aqui, você não consegue mexer aqui daí, ó, na taxa de quadro, Ele vai ficar, acho que 90, ou 60, eu acho, não sei, então, se você vir aqui, opa, cadê? Se você vir aqui e colocar ASUS ROG 2, ele aumenta lá, aumenta o taxa de quadros, tô 240 daí, beleza? E é melhor também o desempenho, é, aqui eu deixo normal, usuário nada, aqui nada também, e aqui nada, beleza? Agora eu vou mostrar um pouco do ajuste, vou fechar esses aqui, é, papapá, vai abrir um monte de coisa aqui agora, como eu entrei agora? Aí, ó galera, tá rodando a 55, 50, o mínimo aqui, eu tô gravando agora, vai 45, o mínimo eu acho que é 40, O mínimo, o mínimo mesmo, que pode dar uma crachada aí quando você estiver fazendo live, é 35, mas o mínimo é 40, e o máximo fica de 50, 60, às vezes vai de 60, às vezes não, Mas dá pra, se você grava aí, ou quer gravar, ou quer fazer live, é, vai ficar nesse FPS aqui com o PC básico, beleza? Agora, se você tem uma GPU aí, uma placa de vídeo, ele já vai ficar crachado mesmo, nos 90, beleza? É, vamos lá então, vou mostrar aqui, ó, configuração, a sensibilidade eu tô usando esses aqui, 3, 2, 4, 6, a vez, no geral, que eu vario de 3 pra 1, beleza? Eu pratico, ó, sensibilidade, você tem que trocar, tudo dia, tem que praticar com alta sensibilidade. É, aqui os controles estão desse jeito, se vocês quiserem copiar aí, a coleta automática tá tudo ligado, O gráfico aqui, galera, eu uso competitivo, suave, alto, é, como o meu PC é ruim, não é que é ruim, fraco, eu uso esse daqui, se você tem uma GPU, uma placa de vídeo, Falta retornado, você usa aqui no outro, beleza? É, som, desse jeito aqui, aqui, ah, tá desse jeito aqui também, mas vocês podem configurar do jeito de vocês. E ajuste, galera, eu tô usando esses daqui, ó. Ó, eu uso o F1, beleza? É, prioridade no X, X é pro lado esquerdo ou direito, você movimentar o mouse, Vou movimentar esse daqui, a sensibilidade, é, uso sensibilidade no mouse X, que é esquerdo ou direito, 1080, E a sensibilidade Y, que é pra cima e pra baixo, eu uso, é, 1.30, 1.80 no X, 1.30 no Y, e no desajuste, eu uso 18.650, beleza? Esse é o meu ajuste, se vocês quiserem dar uma copiada aí, beleza? Tá assim, é, meu hobby tá desse jeito, beleza? Não sei o que eu mudei aqui, acho que não mudei nada, eu vou descartar. Eu vou dar uma demonstrada pra vocês, como tá a mira. Gravando, quando você for jogar, vai tá mais lisa, beleza? Ó, tá lisinho, não tá travando. Vai lá, vai. Só dar uma mostrada pra vocês, como que tá a procuração, tá top, cara. Pra quem tem um PC razoável aí, tá filé, dá pra jogar de boa. Já entrou. Só esperando carregar. Vamos pegar uma arminha aqui, ó, eu vou usar essa aqui. Mach 10. O vídeo não fica muito comprido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, cegadinho, entendeu? Com 2x ou 4x. É, gruda mesmo no peito. Esse aqui gosta de dar rajadão. Ó, dei um capa. Um carinho aqui. Ó. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe. E até logo.